1 a 0 aqui em franco 1 a 1 2 a 1 em franco 2 a 2 3 a 2 em franco 4 a 3 Boa 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 64 Tatá e Anderson Boa 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 8 a 0 aqui em franco 8 a 0 Agora Agora Quebrou 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 10 a 9 10 a 9 11 a 9 11 a 9 12 a 10 a 10 12 a 9 12 a 10 12 a 10 Três e onze E o time franco Quatorze e onze Quinze e onze Quinze e onze Quinze e onze E o time franco Quinze e doze Quinze e doze E o time franco Dezesseis e doze E o time franco Dezesseis e treze E o time franco Dezesseis e quatorze Dezesseis e quinze Acabou o primeiro set Dezesseis e quinze Dezesseis e doze Dezesseis e doze